Oh Chico Olivier, dessa vez cê pegou pesado meu irmão! Eu sem você, não posso prosseguir o meu caminho Trocar rosas por espinhos, não foi minha opção Eu sem você, é o mesmo que descer a ribaceira O vazio e a poeira, o limite é o chão Eu sem você, não posso controlar o sentimento Coração e pensamento, em conflito noite e dia Perder você, foi trocar lindas tardes de verão Pela madrugada fria Difícil acreditar que num instante Uma vida delirante Venha se transfigurar Invertido vinho vira água De repente o fogo apaga Sobe a fumaça pro ar E a vida aos poucos perde o sentido E o meu mundo colorido Vai ficando incomum E o que era alegre já não tem mais graça Hoje o mundo é uma farsa Sem você, meu grande amor Difícil acreditar que num instante Uma vida delirante Venha se transfigurar Invertido vinho vira água De repente o fogo apaga Sobe a fumaça pro ar E a vida aos poucos perde o sentido E o meu mundo colorido Vai ficando incomum E o que era alegre já não tem mais graça Hoje o mundo é uma farsa Sem você, meu grande amor E o que era alegre já não tem mais graça Hoje o mundo é uma farsa Sem você, meu grande amor Alô galera Vocês que assistiram esse vídeo Vocês que estão inscritos no canal Convido, inscrevam também No canal da Águia Music Tá bom? Junte-se a nós aqui no canal da Águia Music É isso aí, tem muita música boa lá pra vocês também, viu? Lançamento direto, viu? Sejam bem-vindos Por espinhos Não foi minha opção Eu sem você Eu mesmo que descer a ribaceira